E aí galera, isso é Ana Laura, vim trazer mais um passo a passo pra vocês e o passinho de hoje é da música Minas Sensação, é um passinho que tá bem alto mas eu vou ter que ensinar pra vocês de costas, porque a coreografia é toda de costas e é bem rápido, ó primeiro vocês vão fazer o seguinte vai dar uma rebolada lenta aí para aí aqui, ó, do lado esquerdo eu vou um, dois, três que vai ser assim, ó aí eu vou pegar pro lado esquerdo, ó um, um, dois um, um, dois um, um, dois um, um, dois vocês acreditam que é só isso? exatamente, vamos com a música e se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade e aproveita já pra gravar a sua docinha, que ela é super rápido e super fácil e tá bem alta beijo e até o próximo vídeo e aí e aí